O que mais cai na VUNESP? Analisei as provas de 2021 para cá, todas, para falar para vocês o que mais cai. E aqui tem ouro, porque quem seguir esse daqui com certeza vai se dar bem. Primeiro de tudo, estomatologia. Eu classificaria como 30 a 40% de uma prova da VUNESP vai ser estomatologia. Tem provas que até mais, tá? 50% das questões, estomatologia. E o que vocês vão estudar aqui? Tudo, queridão. Tudo. Mas principalmente, tumores. Lembrando que no meu YouTube tem uma aulona de tumor. Doenças infecciosas. Então, eles gostam muito de, por exemplo, sífilis, HIV. Sempre tem uma das duas. Estoplasmose. Todas as doenças que são contagiosas. Tanto fúndica, viral, bacteriana. Eles gostam muito. HIV também. E cistos. Eles gostam também. Uma menor frequência, mas também aparece doenças dermatológicas e doenças imunológicas também. Esse daqui é com certeza o primeiro, assim, ó. Do que mais, mais, mais cai, colocaria a estomatologia. Inclusive, hoje eu não vou resolver com vocês questões de estômato. Por quê? Porque eu já fiz uma outra live só de estômato para a VUNESP. Então, recomendo que depois vocês assistam também. Tá lá no YouTube. Aqui, o restante não tá em ordem, tá? Mas é mais ou menos a mesma quantidade. Dentística. Tem tido uma tendência a voltar a cobrar amálgama. Tem que ficar extremamente esperto com isso. Que a gente tava pensando. Ai, amálgama tá diminuindo. Voltou a cobrar. Cobra forradores. Materiais de base. Cobra preparo. Cobra tudo, realmente, de dentística e precisa saber. Anestésio também é outro que cobra tudo. Desde indicação. Como que funciona cada tipo de anestésico. Até complicações. O que a gente vai fazer quando tiver superdosagem. Então, tem que saber tudo também. Peraudontia, eu vou entregar um segredão pra vocês. Todas. Sério. Todas as últimas provas da VUNESP. Caiu a nova classificação. Também tem aulona lá. Nova classificação. Também tem aulona lá no YouTube. Tá? Falando dela. E isso eu garanto pra vocês. Vai fazer prova da VUNESP. Vai ter uma questão de nova classificação. Aindaudontia. Depende um pouquinho, tá? Às vezes cai diagnóstico. Às vezes cai indicação de terapêutica. Então, apsigênese, apsificação. Até isso eles já cobraram. Técnica de diagnóstico. Por exemplo, o teste térmico, né? Então, tudo isso tem que saber. Integrado eu coloquei aqui. Porque sempre tem uma questão. Seja falando do atendimento de gestante, de idoso. Um paciente com comprometimento renal. Sempre vai ter uma. Cariologia e flúor. Tem duas tendências de provas. Uma que é muito forte isso. Muito forte a parte de cariologia. De ter quatro, cinco questões na prova. Outras um pouquinho menos. Mas pelo menos uma sempre vai ter. Exames complementares e anatomia. Eu coloquei asterisco aqui. Por quê? Exames complementares. Duas últimas provas cobraram isso. Tá? De exame complementar. A gente colocou uma aqui pra gente testar. E a anatomia é outro que é meio que incógnita. Tem um padrão de prova que cai muita anatomia. E tem um ter que não cair absolutamente nada. E aí acaba sendo um pouquinho de loteria. O que eu recomendo? Olha no edital. Falou de anatomia? Não deixa passar não. Estuda bastante. Agora se falar não colocou anatomia. Aí você pode ficar tranquilo. Tá? É melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Então estuda. Se não cair, maravilha. Se cair, você vai dar show. Certo? Gostaram de saber dessas coisas? Vamos começar a fazer as nossas questões? Estão preparados? Essa daqui bem tranquilinha. Caiu em Jundiaí 2022. Paciente de 19 anos. Sexo feminino, melanoderma, relata ter asma, ser dependente de corticoide e ter uma história de alergia aos sulfitos. Deve-se inventar o uso de soluções anestésicas que contenham. E aí tem que ter uma atenção, né? Porque ele tá pedindo aqui pra gente o que tem que evitar. Quem quiser colocar aí, coloca aí qual resposta que colocaria. Certo? Vou ficar de olho se tiver dúvida também. Mas o que que acontece? Quando a gente tem alergia a sulfito, antes eles pensavam o seguinte. Todos os tubetes, estavam até relacionados a ser de plástico, ser de vidro, né? E pensavam que todas as soluções que tinham vaso constritor eram contraindicadas. Hoje o que que a gente tem? Andrade fala pra gente que não. O que a gente, Andrade e também o Malamed fala isso pra gente. O que que a gente não pode de forma nenhuma é vaso constritor adrenérgico. Porque eles têm uma quantidade maior de sulfito do que os outros. Ok? Então, o que que a gente tem que evitar? Epinefrina, levonodefrina, corvadrina, todas elas. Qual que é o único vaso constritor que a gente pode? Feliprecina. Certo? Então, qual que seriam as nossas duas opções aqui pra tratar esse tipo de paciente? Ou a gente vai usar MEP sem vaso. Ou a gente vai usar Prilo com feliprecina. Certo? Então, a feliprecina vai ser o único dos vasos constritoris que a gente pode utilizar. Vamos lá nessas opções. Ele colocou assim, ó. Lidocaína. Pode? Pode. Lidocaína, aqui seria a lidocaína sem vaso. Ela tem um efeito muito pequeno, né? Uma anestesia pupar muito curta. Mas a gente pode utilizar, né? Você não poderia ficar filosofando muito sobre isso. Poder a gente pode. MEP pode. Super pode. Feliprecina pode? Pode. Prilo? Pode. Vaz com setores adrenérgicos? Agora não. E é justamente essa a resposta incorreta. Certo? Então, pensou em sulfito, tem alergia a sulfito. Então, como que pode aparecer também na prova? Falando que o paciente não pode tomar vinho, tem alergias a frutas cristalizadas, sabe? Alergia a enlatado. Tudo isso já é característica de alergia a sulfito. E aí, se cair isso na prova, vai aparecer esse padrão. E aqui ele fala de asma, né? Algo interessante também é que quase 4%, 3,9% dos indivíduos que têm asma vão ter alergia a sulfito. Então, já é recomendado, sim, ter essa precaução. Certo? Vamos para a próxima. Aqui, aquela que eu falei para você que sempre cai, sempre tem uma questão de classificação periodontal. Então, aqui ele falava assim para a gente. De acordo com a nova classificação das doenças e condições periodontais e perimplantares, um paciente com diagnóstico de periodontite estágio 2 apresenta, e ele coloca aqui uma classificação. Vamos fazer o seguinte, vou revisar com vocês, depois a gente volta na questão, que aí vai ficar muito fácil da gente responder. Lembrando que a gente tem dois aulões de duas partes, que são só da nova classificação, que estão lá no YouTube. Então, vai ficar muito fácil você revisar tudo. Aqui ele está falando da nossa classificação da periodontite em estágio. Então, ele pode classificar tanto como localização, quanto grau, quanto como estágio. Aqui a gente está focando no estágio. Então, a gente tem quatro pontos aqui, quatro estágios possíveis, e para fazer o diagnóstico, ele divide em duas partes. Aqui, característica determinante, e ainda as características, os fatores modificadores. Como que vai funcionar? Ele precisa ter isso, tá? Então, vamos supor, tem aqui a perda de inserção de 3 a 4, a gente classificaria aqui. Mas, se tiver algum outro ponto que está aqui, ele muda de classificação. Então, esse daqui é o ponto mais forte. Ele acaba puxando, mesmo se aquele caso fosse parar em outro estágio. Então, no estágio 1, o que a gente vai ter? A perda de inserção do pior ciste vai ser de 1 a 2 milímetros. Ou, se você não conseguir avaliar essa perda de inserção, você pode avaliar pela perda radiográfica. Vai ver lá da região da junção do semento de esmalte até a região que está aparecendo o osso e avaliar. Esse osso está ainda na região do terço coronal? Vai colocar ele aqui. Aqui, seriam características secundárias. Por quê? Aqui não tem modificador, certo? Todos esses de baixo são modificadores. A profundidade de sondagem até 4, não tem perda dental. Esse paciente não perdeu nenhum dente por doença peridontal. E a perda óssea horizontal. Não tem nenhuma perda óssea angular. No 2, é muito parecido com o que a gente vê de cima, então fica fácil de decorar. Aqui a gente vai ver, o pior sítio, 3 a 4. Então, estágio 1, 1 a 2. No estágio 2, 3 a 4, certo? A perda óssea vai estar ainda no terço coronal, 15 a 33%. A profundidade de sondagem máxima que a gente pode ter é de até 5 milímetros, certo? E sem perda de dente também, a perda óssea também é horizontal. Tudo muito tranquilo até aqui. O que a gente tem que pensar, ó? Se um paciente aparecesse com essa condição aqui, ó. A perda de inserção de 1 a 1 ou 2 milímetros. Mas se tivesse alguma condição que está aqui, por exemplo, a profundidade de sondagem de 5, ele ia automaticamente mudar para essa classificação. É isso que os fatores modificadores falam para a gente. E é esse daqui que a nossa questão estava pedindo. Lembra? Então tem que ter essa tensão aqui. No 3, a perda de inserção pior vai ser de 5 ou mais. A perda radiográfica já está na metade ou no terço apical. A profundidade de sondagem, 5 ou mais. Aqui a gente já tem perda de dente. Daí vai ser 4 ou mais dentes perdidos. Desculpa, até 4 dentes. Aqui que vai ser 5 ou mais, ok? Pode ter perda óssea vertical, que antes aqui não tinha, né? Lesões de furca, grau 2 e 3, defeito de rebordo moderado. Aqui no 4 vai ser exatamente o que está aqui. O que vai mudar são só os fatores modificadores. Então se a gente tem essa mesma condição, mas o paciente já perdeu 5 dentes, a gente vai colocar ele aqui, ok? E aí, se ele tiver disfunção mastigatória, trauma de oclusão secundária, tiver defeito de rebordo, problema mastigatório, ou tiver menos de 20 dentes ocluindo, né? Então, menos que 10 pares, a gente vai colocar ele aqui. Então tem essa condição, mas tem esses modificadores, vai entrar aqui. Lembrando que a nossa questão estava pedindo este. Então vamos voltar lá, que agora vai ficar fácil. Então o estágio 2 apresenta. No primeiro ele fala assim ó, envolvimento de furca grau 2 e 3. E se a gente vir em qual estágio? No estágio 3 só, então não pode ser. Trauma de oclusão secundária. Isso a gente via no qual? No 4. Também não vai poder ser. Perda de menos de 4 dentes devido a periodontite. Perda de menos de 4 dentes. Isso a gente via também no 3. No 2, não tem perda de dente ainda. Perda óssea radiográfica estendida até o terço médio ou apical da raiz. O que a gente tem quando é no estágio 2? Só está no terço coronário. A gente tem 15% até no máximo 33%. Aqui o que ele está falando para a gente já é 3 ou 4. E aqui ele está falando para a gente ó, profundidade de sondagem máxima de 5. Agora sim a gente achou. E era essa a resposta. Então anota aí o que eu estou falando para vocês. Toda prova da MUNESP está caindo uma questão tipo essa. Perguntando de características específicas da nova classificação. Então tem que saber. Vamos para a próxima. Essa daqui de um dia aí também. A outra era da onde? A outra era da Sorocama. Essa daqui de um dia aí. Trombocitopenia é definida como uma contagem de plaquetas inferior a... Vamos lá. Quem sabe aí? Qual que é o padrão de plaqueta? Qual que é o intervalo normal? Então qual que é o normal de plaqueta que a gente tem? De 150 mil até 400 ou 450. Depende do autor. E aí eu vou ensinar um macete para vocês que fica muito fácil de decorar. E vai ficar fácil para vocês pensarem em qualquer exame complementar. Sempre que a gente tiver esse PNI aqui ó. A gente está falando de diminuição. Está abaixo do normal. Quando for aumento. Sempre que for aumento. Termina em oze. Então lembra de overdose. Né? Aumentou muito. Aqui vai ser a mesma coisa. Aí seria trombocitose. Entendeu? Então tudo que tiver PNI no fim está diminuindo. Aqui para ser classificado então como trombocitopenia teria que ser abaixo desse valor. Certo? Da abaixo disso a gente já considera trombocitopenia. Mais que isso seria trombocitose que a gente falou. Então 20 mil, 50 mil, 150 mil, 250 mil, 250, 300 não. Então essa daqui precisa acertar facinho. Resposta C. Vamos lá. Ah, essa daqui era mais chatinha. Essa daqui de 2021. Falava de diagnóstico de ENU. Vamos ler junto. A gente revisa as condições de diagnóstico. E depois a gente volta para responder. Restauração extensa e profunda no dente 15 com sensação de dente crescido. Sensação de dente crescido já é muito característico, né? Resposta do teste pelo frio e quente que são negativas. Então você tem resposta. Não está respondendo nem nada, nem a quente nem a frio no teste de vitalidade? Qual que é? A gente já sabe se é polpa viva ou polpa morta. Coloca aí no comentário. A percussão vertical e palpação apical resultam em um dente muito sensível. E a percussão está doendo. A radiografia apresenta discreto espessamento do espaço peridontal. E aí ele quer saber para a gente o seguinte. É um pouquinho diferente do que costumam perguntar. Ele pergunta assim. Qual que é o diagnóstico polpar e qual que é o diagnóstico periapical consecutivamente corretos aqui embaixo? Então vamos relembrar, né? Quando a gente pensa em alterações pulpares, a gente está falando da polpinha mesmo. Quais são as classificações que a gente pode ter? Pulpite irreversível, irreversível. Daí a irreversível pode ser dividida em sintomática, assintomática e necrose. O que aconteceu? Necrosou o nervinho. Necrosou a polpa. O que acontece? Aquele espaço fica vazio. Fica possível entrar micro-organismos. E aí quando a gente tem uma quantidade suficiente de micro-organismos ali e começa a ter uma resposta de fato inflamatória, começa a ter exodato naquela região, começa a ter uma infecção, a gente evolui aqui para as alterações periapicais. Agora a inflamação está na região do ápice, né? Então aqui entrou o micro-organismo por aqui e fez a infecção aqui nessa região. Então quando ele pergunta qual que é o diagnóstico pulpar e periapical, ele queria que você falasse dos dois. E se a gente está falando de polpa-viva, a gente não vai ter essa repercussão, exceto um diagnóstico daqui que pode acontecer em polpa-viva, ok? Se a gente tem só uma pulpite irreversível, por exemplo, a gente não tem resposta periapical ainda. Então nas alterações periapicais, a gente pode ter periapical sintomática, atraumática pode acontecer tanto de polpa-viva quanto com polpa-morta, infecciosa, só polpa-morta. Periapical assintomática, então aqui geralmente acontece de uma forma crônica. Aí ele pode evoluir também para formar um cisto, um granuloma, por exemplo. A gente tem o abscesso periapical agudo, que tem os estágios, e o abscesso periapical crônico. Qual que é a diferença de um para o outro? O crônico a gente não tem dor, a gente tem fístula presente, já tem o caminho de drenagem, ok? Agora o agudo ainda vai estar naquela condição antes de formar o caminho de drenagem. E aqui, qual que seria a diferença da periapical? Sintomática para assintomática. Sintomática dói, dói todo tempo, dói quando tem percussão, né? A única coisa que a gente vai ter de queixa nesse daqui, no máximo, é no momento que faz a percussão, ele fala assim, sinto diferente, mas ele nem chega a sentir dor. Ele não tem aquela sensação de dente crescido, que falou na nossa questão. Sensação de dente crescido vai ser sempre na sintomática. O que aconteceu para ele ter essa sensação? Está acumulando exudato ali, né? Morte de bactéria, está destruindo tecido naquela região, começa a acumular pouso nessa região e faz com que o dente tenha uma leve subidinha. E é por isso que ele tem essa sensação de dente crescido. Pode acontecer também no abscesso periapical agudo? Pode. Mas sempre que a gente pensar no abscesso periapical agudo, a dor não vai ser tão localizada que nem a gente vê aqui. A dor é mais intensa, principalmente quando está no estágio mais inicial, para ir para o desenvolvido. E aí a gente vê o edema não só mais naquela região. A gente vai ver um edema maior ou na região do fundo de suco, por exemplo, na face de fato. Aqui ele só tem uma dorzinha quando aperta a região periapical, certo? Então vamos lá. Aqui ele está falando para a gente que o dente não responde ao teste de vitalidade. O que é? Tem necrose, não tem poupa-viva aqui. Então se ele está falando do diagnóstico, poupar, a gente não poderia escolher poupite reversível, poupite reversível. Necrose pode. Vamos riscar assim. Poupite irreversível não pode. E aqui tem uma necrose também. E aqui, entre as opções que ele colocou para a gente, só ficaria periapical assintomática e a periapical assintomática. Esse paciente tem sintoma? Tem. Pronto. Fechamos. Resposta E. Ok? Ah, e aqui fácil. Questão fácil, questão de CIV, de dentística. Ele falava assim para a gente. Em relação ao cimento de anômero de vidro, os cimentos do tipo 1 são indicados para... E aí tem um esquema muito fácil da gente decorar. Milhares de anos atrás eu fiz um post com esse resuminho assim. E aí, na própria letra, assim, quando eu coloquei a letra grande, já formava uma palavrinha que fica fácil. Se tiver algum flamenguista aqui, flamenguista não erra nunca mais a indicação de CIV. Por quê? A gente vai ter, né, quatro tipos. Um, dois, três, quatro. E aí você vai colocar C, R, F. Clube Regata do Flamengo ou Conselho de Farmácia, né? Sei lá. Você vai lembrar dessa forma. Por quê? O tipo 1, ele é usado para cimentação, tá? Cimentação de bracket, cimentação de coroa, qualquer coisa que for cimentar. Dois, vai ser restauração. Tanto faz se é uma restauração provisória ou não. Tanto faz se vai ser reforçado por metal, se vai usar um CIV resino ou convencional. Se tem finalidade de restauração, ele vai entrar aqui. E o F? O F é forramento. Ou pode entrar também como base. Ele vai preencher aquela cavidade. E algo interessante também é que o selante também vai entrar aqui. Certo? Se for selante, ele vai entrar aqui também. E o 4? O 4, ele é universalzão. E aí, ele serve para todos esses anteriores. Certo? Então, ele vai ser para qualquer coisa que você quiser usar aí. E aí, se ele quer saber do tipo 1? Vamos lá. Cimentação de artefatos ortodônticos ou protéticos? Sim. Resposta é certa, mas vamos ver o restante. Restauração definitiva. Restauração é qual? Dois. Restauração provisória. Mesma coisa. Selamento de cicatrículas e fissuras. Vai entrar no da base aqui, né? Do forramento. Forramento é 3. Base e forramento é o mesmo. É 3. Então, só poderia ser o A. Ok? Muito facinho. Decorando dessa forma, tenho certeza que eu brinhei, mas vai errar aqui. Vamos lá. Aqui, a gente tinha que saber qual que é a diferença de cárie para erosão. Certo? Vamos indo por questãozinha, que vai ficar mais fácil de saber se é verdadeiro ou não. Então, primeiro macro de tudo. Qual que é a principal diferença de cárie para erosão? Cárie vai acontecer com micro-organismo envolvido, né? Lesão de cárie. Tem micro-organismo. O que que acontece? A bactéria vai metabolizar a dieta cariogênica ali, né? A sacarose, o carboidrato fermentado. Vai acabar ocasionando o quê? Vai acabar ocasionando uma queda do pH daquela região e começa a ter a destruição daquele dente. Mas isso vai ser causado por micro-organismo. Quando a gente fala da erosão, o principal que a gente tem aqui é o ácido presente. Não quer dizer que vai ter micro-organismo. Não tem micro-organismo relacionado. Certo? Os dois vão acontecer com uma queda do pH? Sim. Mas essa daqui, a queda foi causada por quem? Pelo próprio micro-organismo. Na primeira ele fala assim, a cárie ocorre na presença de biofilme dental, a erosão ocorre na sua ausência. Essa daqui já é a resposta certa. Por quê? Quando a gente tem o biofilme, ele fica ali, ó, protegendo as nossas bactérias. Ele serve até pra conseguir fazer com que aquela queda do pH aconteça. A gente vai acabar tendo uma desmineralização ali. Agora, num indivíduo que tem uma higiene perfeita, mas tem esse acúmulo, esse ambiente ácido sempre presente na boca, ele pode ter a erosão. Mesmo que não tenha o biofilme presente ali, não tenha acúmulo de biofilme, a higienização tá acontecendo de uma forma adequada, ele pode ter a erosão. Vamos eliminando as outras e a gente volta e marca essa daqui. Na outra ele fala assim, ó, a lesão de cárie, super superficial, se forma em uma condição de super saturação em relação ao mineral dental. Vamos lá, o que que acontece, né? Então, aqui eu tô desenhando o nosso dente, aqui tem o biofilme e aqui tem o meio, né? O que acontece? Quando que vai perder mineral? Quando que o dente vai começar a perder o cálcio e o fosfato? Perdeu a estrutura? Quando ele tem mais do que tem lá fora, certo? Então, a condição que vai ter aqui é de subsaturação. Como assim? O dente tem mais mineral do que tem lá fora. O ambiente vai estar subsaturado em relação ao elemento dental, certo? Aqui, ó, a queda do pH vai ajudar a gente a determinar isso. Caiu o pH. Então, é aqui que quando a gente fala de pH crítico, é disso que a gente tá falando. Então, pra esmalte, né? Baixou o pH de 5.5, ficou numa condição subsaturada em relação ao dente, o dente começa a dar cálcio e fosfato pro meio. E é assim que começa a acontecer a desmineralização. E quando acontece o inverso, né? Vai ser quando a gente tiver o nosso ambiente super saturado em relação ao nosso elemento dental, daí a gente começa a doar pro dente. E aí, a gente tem a remineralização. Então, aqui o que a gente tem? Tá errado. Por quê? Ela é subsuperficial? Ela é. Por quê? Por isso que a gente fala que a gente consegue remineralizar uma estrutura. Justamente porque a gente, às vezes, a gente coloca aquela capinha de esmalte que a gente consegue ver que lá embaixo tá o buraco negro. Por quê que isso acontece? Porque a gente vai perdendo mineral de dentro pra fora, diferente do que a gente tem na erosão. A erosão é sempre superficial. É sempre a camadinha de fora que vai ser sendo perdida. A da cálcio vem a de dentro primeiro. Então, aqui tá certo. Mas o que tá errado seria essa definição. Ele acontece quando ele tá numa condição de subsaturação em relação ao elemento dental. Na C, a erosão, a lesão de erosão é subsuperficial. Acabei de falar pra vocês que não. Ela é superficial. Ela vai perdendo sempre da superfície. A superfície que tá em contato ali com o ácido, né? A perda de mineral ocorre de forma muito lenta. Ela corre mais rápido. Essa dissolução acontece mais rápido do que a gente vê na cárie. Então, a gente tem dois erros. D, a lesão de cárie é resultado da dissolução de mineral em pH baixo. Tá errado aqui? Não. Tá certo? pH baixo tá falando pra gente que tá num ambiente ácido. Sim. Não falou se não vai ser causado por micro-organismo, se vai ser causado por micro-organismo. Só falou que o pH tá baixo. Isso, é uma verdade. E a erosão da dissolução mineral em pH elevado? Não. Os dois vão ser causados em pH baixo. Aqui a gente vai falar de pH 2, por exemplo, né? Aqui a gente tá falando de pH 4.4, 5.5, dependendo do que a gente tá falando do dente. Mas os dois vão ser em pH baixo. A diferença de um pro outro é... Esse daqui foi causado por micro-organismo. Certo? E a salão de cárie e erosão são tão semelhantes em termos físicos e químicos que é impossível separar esses dois processos. Não. A gente já falou. Um vai acontecer pela presença de micro-organismo. O outro não. Um acontece na região subsuperficial. O outro não. Um acontece de forma rápida. O outro de forma lenta. E assim vai. Então, não tem como a gente falar que é impossível. Eles podem até ser parecidos com o processo químico que tá acontecendo, né? Mas falar que eles são iguais, isso a gente não pode. Certo? Então, aqui a gente vai considerar a A como correto. Na 7 eu coloquei uma meio bônus. Código de ética eu não coloquei lá no conteúdo que mais cai. Porém, duas provas, né? Separadamente. Uma de 2021, outra de 2022, cobraram esse assunto. Não apareceu em todas as provas, né? Mas, se tiver lá no seu edital, é batata que vai cair. Certo? Vamos aqui analisar a primeira questão. Depois eu vou mostrar as opções que a gente tem. O cirurgião dentista teve conhecimento de um fato sigiloso revelado por seu paciente de 18 anos de idade durante a sua anamnese. Em atendimento à mãe desse paciente, em atendimento à mãe desse paciente, o profissional revelou o fato que ele foi confinado em sigilo. O que aconteceu? O paciente estava sendo atendido, o dentista fez a anamnese e descobriu alguma coisa ali. Ah, e faz uso de tabaco, por exemplo. Ok. Acabou. O paciente saiu. Veio a mãe desse paciente. E aí, durante a consulta dessa mãe, aí ela foi lá e contou esse fato que ela teve conhecimento. De acordo com o código de ética, esse quadro vai se enquadrar em quê? Vamos lá. A gente está falando de sigilo profissional, certo? Tem algumas condições que permitem que a gente quebre o sigilo. Lembra disso? Então, o sigilo quer dizer, o paciente contou para a gente, nossa boca é um túmulo. Mas, tem algumas condições que a gente pode quebrar. Na primeira, ele fala assim, ó. A justa causa quebra do sigilo do profissional. Aqui é uma justa causa? Só ela ser mãe do paciente é uma justa causa? Se tendo 18 anos, não. Certo? Aquele indivíduo já responde por ele mesmo. O que a gente vai ver que é uma justa causa? A gente só pode revelar nesses cinco casos. Primeiro, notificação compulsória de doença. Você fez o diagnóstico de sífilis, por exemplo. Você vai ter que notificar o Ministério da Saúde, né? Então, você vai primeiro na vigilância do seu estado e tudo mais. Você vai preencher toda aquela ficha e vai notificar para a vigilância epidemiológica. Isso daqui é justo. Dois, colaboração com a justiça nos casos previstos em lei. Então, por exemplo, o paciente está falando que ele roubou não sei o quê. E aí, durante aquele horário, ele estava na sua consulta fazendo um procedimento que, teoricamente, você não poderia contar para outra pessoa. Mas, para proteger ele legalmente, pode. Então, colaborar com a justiça pode ser uma justa causa para quebrar esse sigilo. Perícia onontológica nos seus exatos limites. Então, você fazer a perícia realmente, né? Tanto num ponto de vista de... Ah, até para exame de admissão, né? Vai fazer aquele exame daquele paciente. Ou, em caso de reconhecimento de corpo. Todos esses tipos de perícia entrariam. Quarto, estrito é a defeita de interesse legítimo dos profissionais inscritos. Então, você está tentando proteger você ou algum outro profissional. E você precisa revelar aquele sigilo. Aquele sigilo. Deixa eu tentar pensar num exemplo. Ah, você sabe que aquele paciente faz uso de algum determinado substância. Tal dia na semana. E durante aquele tal dia, ele foi e bateu em outra pessoa. Você pode acabar revelando que ele é viciado em alguma coisa. Se for para proteger alguém que está registrado no CRO. Sabe? Então, ele falou que o batom dentista é porque ele fez tal coisa. Você fala assim. Não, eu sei que toda sexta-feira ele usa tal coisa. Talvez seja por isso. Ok? E o cinco seria a revelação de fato sigiloso ao responsável pelo incapaz. Incapaz. Por que aquele indivíduo não entrou aqui? Porque ele tem 18 anos. E aí, ele já não é mais incapaz. Certo? Então, vamos voltar. Pode ser justa causa? Não entra como justa causa. Na abelha, ele fala assim. Dever fundamental de exercer a profissão mantendo o comportamento digno. Quê? Não tem nada a ver. Né? Então, aqui é um dever dele manter o sigilo profissional. Ele não manteve. Não faz sentido. Infração ética por aproveitar essa situação decorrente da relação profissional-paciente para obter uma vantagem física, emocional, financeira ou política. É uma infração? É. Mas a descrição não está correta. Aqui, para a gente obter uma vantagem seria, por exemplo, né? Atendi o prefeito da minha cidade e aí no momento que eu termino o atendimento, né? Eu falo assim. Ah, se você quiser marcar o seu retorno antes, você pode me dar algum benefício, tipo, na prefeitura. Ah, uma vaga ali na rua, ou anular uma multa minha, sei lá o quê. Mas aí você está se aproveitando de você ser o dentista daquela pessoa. Aqui não foi essa situação. Ela não tirou proveito. Só aconteceu dela contar o fato. Então, é uma infração, mas a descrição está errada. D. Infração ética por iniciar qualquer procedimento ou tratamento odontológico sem o consentimento prévio do paciente ou do seu responsável legal, exceto em casos de urgência ou emergência. Aqui não falou nada que não foi atualizado esse atendimento. Certo? Então, é uma infração, mas mais uma vez, ninguém falou nada que não aceitou o tratamento. Então, nada disso está na questão. E no aí ele fala, infração ética por quebra de sigilo profissional. Agora sim, o que tornou aquilo uma infração é que ele deveria ter guardado o sigilo daquela informação e não guardou. Só o fato de ser mãe, pai, familiar não é o suficiente se aquela pessoa já é maior de idade. Certo? Queridos, finalizamos aqui. Isso é tudo que vocês precisam saber, mas estou lembrando que tem uma aula também de estomatologia que está liberada no YouTube. Seria muito bacana que vocês vissem, porque é específico com questões da Vuneste. E se você está assistindo aqui no YouTube, na verdade é uma gravação de uma live que aconteceu lá no meu Instagram. Toda segunda-feira, às 8 horas, eu vou entrar ao vivo para fazer um aulão com vocês. Se você não participar ainda, você está perdendo. Então, me segue lá, arroba dentista.com, cursada. Toda segunda-feira, às 8 horas. E se você quiser ter mais aulas como essa, eu tenho o meu curso também. O Método Ontopódio, que te prepara para qualquer curso de odontologia em 12 meses. Lá a gente tem aulões como esse, tem resolução de questões, de provas específicas, de mais de 85 bancas específicas, e eu tenho certeza que a sua vai te ajudar também. E lá a gente faz planejamento específico. Então você não pode perder. Curso maravilhoso. Se você quiser saber mais, tem o link aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir e deixar um comentário aqui embaixo. Obrigada e até o próximo vídeo.